A resolução foi aprovada com 432 votos a favor, 142 contra e 57 abstenções. O Parlamento Europeu aprovou as medidas de urgência propostas pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Também vai ser criado o mecanismo permanente para discutir a questão dos refugiados. A resolução, não vinculante, dá respaldo à distribuição de 160 mil solicitantes de asilo que entraram na Grécia, Hungria e Itália. Assim como um mecanismo que instaura cotas obrigatórias para enfrentar futuras emergências. Desde o início do ano, segundo a Comissão Europeia, 500 mil pessoas chegaram ao bloco em busca de asilo.